Versão Brasileira, Herbert Richards Está se sentindo melhor? Um pouco. É bom saber que você tem uma fraqueza. Alergia não é fraqueza. É apenas... É apenas alergia. Mas nunca foi tão forte. Emergência, emergência, emergência. Informação, por favor. A represa dos patriarcas rompeu-se. Enchente na planície fértil. Plantação em perigo. Fazendeiros em grande perigo. Irei imediatamente. É melhor eu ficar aqui para vigiar o palácio. Está na hora de ir, Pacato. Onde vocês dois vão? Eu preciso fazer uma coisa. Você tem sempre que fazer alguma coisa quando há entrenta, não é? Aqui, Pacato. Que bom lugar para uma soneca. Depois, amiga. Quer dizer... Eu quero dizer... Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Ariete, não funciona. Minha nossa! De onde vem essa confusão toda? Não sei, mas agora não há tempo para descobrir. Vamos pegar a nave pequena. Re-Man! Como é que vai, Ariete? Por acaso está precisando de ajuda, mentor? Sem dúvida, Re-Man. Agora vamos. Gato Guerreiro, olhe lá! Socorro! Socorro! Pode resolver o problema? Deixa comigo! O problema está logo ali adiante. Uma avalanche poderia fazer um novo dique deter a água. É muito perigoso. Tente apenas empilhar pedras pequenas. Aí vai. Força reduzida. Deu certo. Veja! Muito bom. E agora? Eu vou fazer uma tempadinha. Bora. Mas claro, ele está provocando um ciclone para juntar as pedras pequenas. E você disse que este homem encapuçado vendeu as sementes ontem, não é? É, estava quase anoitecendo. Uma espécie de planta, disse ele, boa para toda a terra. Mandou que nós plantássemos perto do dique. Mas hoje de manhã, haviam brotado todas, espalhando-se por toda a represa e começando a destruí-la. Se tivéssemos percebido a tempo, nós tentamos arrancar, mas estavam crescendo muito rapidamente. Há muito trabalho a ser feito aqui. As nossas fazendas estão destruídas. As ervas estão crescendo em toda parte. Mas pelo menos o perigo maior passou, graças à Rimena. Gostaria de ficar para ajudar. Ficaríamos honrados. Gostaria de saber mais a respeito desse tal homem encapuçado. Eu estou sentindo o dedo açudo do esqueleto nisso tudo. Feiticeira! Não perca tempo, Rimena. Volte ao palácio. É para onde vamos agora. O que houve? Rápido, não perca tempo. Já estamos indo. O nome de Eterno é o que está havendo aqui. Começou agora. Temos que fazer alguma coisa. Procure o rei e a rainha rápido. Olhe nas salas do corredor. Mas que espécie de mágica é esta? Rimena, por aqui! Por aqui! Rimena, faça alguma coisa! Chegou um homem. Usando um capuz preto. E deu a você uma semente. Como sou? Tenho minhas fontes de informação. Agora liberte os outros e siga-me. Para onde você vai? Para a sala do trono. O palácio está desmoronando. Dila, depressa! Eu não posso aguentar muito tempo. Você tem que aguentar, senão vai cair nisso tudo. Estão recuando. Você está bem, Rimena? Eu estou. Mas onde estão Tilon, rei e a rainha? Onde está o pessoal? Eu não estou gostando do que está acontecendo. Nem ela. Ao castelo de Greyskull, rápido. Mas o que está vendo com essa coisa? Os galhos estão tirando a minha força. Feiticeira, por favor, me ajude. Nós precisamos de ajuda. Estão sumindo. Os galhos devem estar apertando. Preciso me concentrar mais. Preciso trazê-los para cá. Feiticeira, usou o portal espacial para nos trazer aqui? Obrigado. E minha mãe e meu pai? E Tila, você os trouxe para cá também? Não. Os galhos são muito fortes. Mas a sua mágica é poderosa. Sim, mas não é o suficiente. Eu aposto que o esqueleto está por trás disso. E como é que vai saber? Nós vamos perguntar. Podemos usar a janela dos espíritos para fazer contato com ele. Vão chamar o esqueleto? He-Man! Que bruxaria é essa que está vindo hoje do castelo de Greyskull? Suponhamos que comece a me contar o que fez com as plantas. E também quero saber o que fez com a rainha Marlena. E também o que fez com... Pare por aí mesmo, atleta! Eu quero saber o que você fez com as plantas! Eu? É, porque elas estão apertando todos os meus ossos! Você viu só? Estão espalhadas por toda a parte! Não consigo me livrar delas! Continue tentando! Impossível! Nada as detém, esqueleto! He-Man, se não foi você, então, com mil demônios, quem foi? He-Man, responda! He-Man, exijo que volte a esta tela! Esqueleto, você está sumindo! Espere um pouco! Mas quem é você? Sou a semente do mal! Mestre do reino das plantas! Eu vou assumir! E você, cabeça ouçuda! Todos os tesouros miseráveis que possui serão meus também! Não! Ele está lá no outro da represa! Agora ouça! Todos vocês! Minhas plantas e eu estamos adormecidos a elas! Agora acordemos para reclamar a Eterna! Veja minha árvore robusta! Contemple seu fruto estranho! Espere! Semente do mal! Não se vá! Talvez possamos fazer um acordo qualquer! Ah, ele se foi! Quem é que aquele repolho pensa que é? Ah, aí vem os galhos de novo! Eles não param! Esqueleto! Esqueleto, me ajude! Esqueleto! Ajude-me, por favor! Lamento, mas eu preciso me salvar, maligna! Preciso de tempo para elaborar um plano! Aquático! Aquático! Exijo sua assistência na montanha da serpente! E quero dizer agora! Estou sendo atacado, esqueleto! As algas enlouqueceram! Tudo desmoronando! Envie ajuda! Você ficou louco? Eu mal posso me salvar! Esqueleto! Se há um osso bom em você, envia ajuda! Não, não há! Nunca houve e nunca verá! O problema é... Por quanto tempo eu vou aguentar? Desista, He-Man! A era do homem e da mágica já passou! Desista enquanto pode! Nunca enquanto não mandá-lo de volta ao seu lugar, cabeça de alcachofra! É pena! Já chega de poupar o seu castelo de igrejo! He-He-He-He! Semente do mal está falando sério! Está! Seu poder está aumentando! Feiticeira, deve ter alguma coisa para testar este poder! Tenho sim! Levaremos a planta para analisar no meu laboratório! Boa ideia! Agora estamos fazendo alguma coisa! O que será que Semente do mal está fazendo? Cresçam! 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 O castelo de Grays conduz a guarda! Orem e contemplem seu futuro! Isso é apenas água! Água! Seu pedaço de maligna! Se não parar de tagarelar... Devemos ficar todos quietos! Não estamos melhorando a nossa situação! Se deixe-o! É uma planta totalmente desconhecida em Eterna! Mas como assim? Nem eu mesmo sei o que é! Então não sabemos como destruí-la! Deve haver alguma maneira de me aproveitar desta situação! Mandíbula, onde está você? Bem atrás de você! Pois não! Fique aí parado! Pense em alguma coisa! Chame He-Man! He-Man? Por quê? Do jeito que as coisas vão, talvez precise dele! Eu precisar de He-Man? Nunca! Mas talvez ele precise de mim! Um momentinho aí! Vamos raciocinar por etapas! Uma coisa que a planta precisa para crescer e desenvolver de maneira saudável! Água! E do jeito que estas crescem? Precisam de muita água! Por isso a represa é tão importante para a semente do mal! Certo! Uma vez destruída a represa, as plantas terão toda a água que precisam! Certo! Mas não tentamos ainda uma coisa muito simples! Viram o que acontece? Como a maioria das plantas não se desenvolve no frio! Podíamos usar o raio congelante! O corpo nós não temos em Eternia tantos raios assim para deter a semente do mal! Então deve nevar! E deve nevar hoje! Nevar hoje? Aqui em Eternia? Isso é impossível! Talvez não! Se tirarmos da montanha gelada uma bola de gelo gigante a despedaçarmos no céu... Só pode dar certo de uma maneira! Devemos fazê-lo em cima do castelo de Grayskull! E devemos unir nossos poderes! No castelo de Grayskull? É um lugar de grande poder! É de onde obtenho minha magia e Himen obtenho sua força! Nossos poderes são mais fortes aqui! Muito bem! Vai ser então em Grayskull! Eu vou buscar a bola de gelo! Espere! Tem mais uma coisa! Além do seu poder e do meu poder, nós vamos precisar de um outro poder! Um outro? Não existe um outro! A não ser que... Está querendo dizer que... Sim! Os poderes das três maiores forças de Eternia! De Himen, do meu e de Esqueleto! Ah, puxa! Eu vou chamar! Unidos no castelo de Grayskull? Jamais! Soporei os pés do castelo de Grayskull no dia em que eu entrar como conquistador! Desapareça, Himen! Você perdeu suas falanges! Precisamos dele! Mas não está vendo, idiota? Himen está derrotado! O homem derrotado pelas plantas! Não estamos em situação muito boa! Nós faremos o jogo da espera! Ele que implore! Aí faremos o acordo! O jogo terminou! Acabaram meus raios paralisantes! Seu idiota estúpido! Socorro, Esqueleto! Lamento, mandíbula! Devo pensar em mim primeiro, não em você! Himen? Você está aí? Himen! Estou chamando... como amigo! Estou pronto para ir ao castelo de Grayskull! Se Esqueleto vier a Grayskull, os poderes dele vão crescer mais também! Sim! Ele ficará mais forte do que nunca! São más notícias! São péssimas notícias! No momento não somos inimigos, corpo! Nós estamos do mesmo lado! Não podemos confiar nele! Mas corpo, não temos opção para o portal espacial! A água subiu! E está tudo pronto! Desta vez não haverá interferência de heróis e vilões de Eternia! Desta vez haverá apenas semente do mal! O corpo ficará aqui! E eu ficar aqui com o Esqueleto? Você vai ficar bem, corpo! É, sim, claro! Começou! Leve-me para as montanhas de gelo e traga-me de volta no momento que isso terminar! Eternia, testemunhe agora! Começa a destruição da represa! Breve a água alimentará minhas plantas! Então agora ele está na montanha de gelo! E quando He-Man tiver terminado? Nós o traremos de volta no último momento! Um plano interessante! Suponhamos que não vamos trazê-lo de volta! É, não faça isso! Esta é a caverna chamada Bola de Gelo! Se os meus cálculos estão certos, dentro de 60 segundos a Bola de Gelo estará sobre o castelo de Greyskull! Vamos, feiticeira, faça a sua parte! Acrescentando o poder de Greyskull, minha mágica é tão forte quanto a sua! Admita a derrota! Você é um louco! Deve me deixar trazer He-Man de volta! He-Man? Nunca! O castelo de Greyskull é meu! Então olha atrás de você! Me considera um idiota? Vamos, feiticeira, agora é a sua vez! Abra logo o portal! Finalmente! Escalento, fique quieto! Como é que está com ele? Correu tudo bem! Será que você não se cansa nunca de bancar o herói, He-Man? Hazel, a Bola de Gelo! Para a torre! Não podemos perder tempo! Nunca sente vontade de fazer alguma coisa má? E você nunca sente vontade de fazer alguma coisa boa? É agora? Agora! Todos nós juntos! Golpo, você também! Precisamos de mais força! Esqueleto! Eleve o seu cajado devastador! Agora! Em breve o gelo estará fora de alcance! Eu não sei! Do contrário, todos nós seremos destruídos! Vamos! Neve! Não pode ser! É a minha estação! É a minha época! Mas eu voltarei! Eu voltarei! Haverá outra estação! Sim! Sim! Haverá outra estação! Conseguimos, esqueleto! Nós todos trabalhando juntos, conseguimos deter a semente do mal! Pense em tantas outras coisas que poderíamos fazer pela humanidade se uníssemos nossas forças! De jeito nenhum, espertinho! Não faço coisas pela humanidade! Faço por mim! Aguardem! Controlarei a Eternia toda, sozinho! Não enquanto meus amigos e eu estivermos aqui para impedir isso! Desta vez, talvez não, mas eu voltarei! Pode contar com isso! Eu não entendo por que o esqueleto não usa seu poder para fazer coisas boas! Ora, corpo, tem pessoas que são certas! Não diferenciam certo do errado! Quando eu faço uma coisa errada, o mentor me manda para o meu quarto! Pena que não possa fazer isso com o esqueleto! Sabe, você acaba de me dar uma ótima ideia, corpo! Tenho mesmo? Aham! Da próxima vez que o esqueleto fizer uma coisa errada, nós vamos mandá-lo para o seu quarto! Meu quarto? É! Pelo que o mentor me disse, o seu quarto é uma bagunça tão grande que ele jamais encontraria saída! Ah, está bem, está bem! Eu vou arrumar ele agora mesmo! Você não quer me ajudar, não? Com muito prazer, meu amiguinho! Obrigado! Olhem, não esperem por nós! Eu tenho a impressão de que ainda vamos demorar muito! Hoje foi um dia de surpresas! E a maior de todas foi o esqueleto e o He-Man trabalhando juntos! Unindo seus poderes, o He-Man e o esqueleto conseguiram deter a semente do mal! Trabalhar com outras pessoas pode ser difícil às vezes, mas se você ouvir e respeitar as ideias dos outros, mesmo quando não concorda com elas, terá mais facilidade em realizar o trabalho e quem sabe, talvez até você aprenda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho